Olá! Na edição desta terça-feira do TVE Esportes, você vai conferir, depois de mais de duas décadas, Porto Alegre cedia a etapa do estadual de ciclismo de estrada. Atlântico bate Campo Mourão e fica a um ponto da liderança da Liga Nacional de Futsal. E ainda, a entrevista com Daniel Cravo, especialista em Direito Esportivo. Bom dia! Muito bem! Nesta terça-feira, a gente vai abrir o programa falando de ciclismo. 22 anos depois, Porto Alegre recebeu, no fim de semana, a quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. Foram dois dias de competição, com mais de 250 inscritos nas várias modalidades de disputa. O sábado foi reservado para as diferentes categorias da prova de contra-relógio individual, que teve largada na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, em frente ao Estádio Beira Rio. No domingo, mais dois eventos. Logo às 7 horas da manhã, teve a disputa do Duatlon, que combina ciclismo e corrida. Duas horas depois, começou a prova de resistência, com largada e chegada na Avenida Diário de Notícias, no bairro Cristal, e passagem pela Orla do Guaíba. Todos os atletas participantes foram premiados com medalhas. Antes de chegar a Porto Alegre, o estadual de ciclismo de estrada passou por Guaporé, Carlos Barbosa, Nova Santa Rita e Santa Rosa. A sexta etapa do calendário está marcada para os dias 2 e 3 de setembro, em Santa Cruz. Esse evento, no entanto, não contará para o ranking gaúcho. No total, o campeonato tem nove etapas. Agora vamos falar sobre futebol. Aqui no TVE Esportes, a gente está recebendo o especialista em Direito Esportivo, Daniel Cravo. Ele que é um dos organizadores do workshop que acontece na próxima sexta-feira, em Porto Alegre. É o novo regulamento de agentes da FIFA. Como atuar frente a novas regras do jogo e seu profundo impacto nos negócios do futebol. Bom dia, Daniel. Muito obrigado por nos atender aqui no TVE Esportes. Primeiramente, eu queria que você explicasse como é hoje, de maneira rapidamente, e como essas novas regras impactarão os futuros negócios e essas modificações em relação ao futebol, em relação à própria FIFA e a CBF. Bom dia. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar conversando contigo e com a tua audiência qualificada. É bom ver a TVE incentivando o esporte com uma programação bacana, bem completa. Bom, Marcelo, hoje nós temos em vigor um sistema de intermediários que entrou em vigência em 2015, quando a FIFA decidiu, entre aspas, deregulamentar a atuação dos agentes. Então, saiu a figura do agente, entrou a do intermediário em 2015, e agora a FIFA está dando um passo atrás, por assim dizer, e retornando ao sistema de agentes. Qual é a diferença? No sistema de intermediários, cada federação nacional, no caso a CBF, por exemplo, ela estabelecia alguns critérios, mas não fazia uma prova, e a pessoa se inscrevia como intermediário. Então, cada federação nacional tinha o seu sistema, isso causava diversos embaraços e obstáculos para a atuação de um agente no exterior, por exemplo, vinha um agente argentino, um intermediário argentino, negociar com o Inter no último dia da janela. Esse agente intermediário, vulgarmente conhecido como empresário, ele não tinha o registro na CBF. Isso proibia, por exemplo, o Inter de acertar formalmente essa relação, eu digo Inter, mas qualquer clube brasileiro, até que este intermediário fizesse o seu registro na CBF, ou indicasse um intermediário brasileiro para poder formalmente celebrar esse contrato. Além disso, nesse sistema atual dos intermediários, nós não temos uma jurisdição internacional para os agentes ou contra os agentes. Então, hoje, se tem um atleta uruguaio atuando no Brasil, e ele vai embora do clube, o clube ficou devendo salários. Esse atleta uruguaio pode ir tanto para a justiça do trabalho no Brasil, quanto pode reclamar na FIFA. A mesma coisa no valor de transferência. Todo mundo aí está comentando, o Inter tem créditos para receber do Zenit em relação ao Iroberto. Este assunto será discutido numa esfera internacional na FIFA. Isso não existia no sistema de intermediários e a FIFA também está resgatando essa jurisdição e isso é um avanço bastante importante. Bom, então, como tu disseste, voltando atrás, mas ao mesmo tempo se atualizando diante das modificações atuais do futebol, que passa por mudanças incríveis aí nos últimos tempos e, principalmente, eu queria que a gente entendesse o principal objetivo. Qual o principal objetivo justamente dessa regulamentação junto aos clubes? E até mesmo quais as modificações em relação aos próprios clubes? O que modifica também para os clubes? Se eles não atenderem aos requisitos que são propostos pela FIFA, nessa nova regulamentação, que ela entra a partir, bem próximo, pelo menos a informação é a partir de outubro, já começa a valer essas questões aí. Exatamente. Na verdade, é um tema amplo, mas a motivação da FIFA por fazer essa alteração, nessa regulamentação da atividade desses profissionais que atuam representando clubes e jogadores nas negociações intermediárias, agentes, ela se deve ao fato de que a FIFA, em algum momento, identificou que havia muito dinheiro circulando nas mãos destes empresários, entre aspas, ao passo que os clubes formadores não estariam recebendo tantos dividendos da sua atividade formativa. A gente sabe que um clube aqui, no interior do Rio Grande do Sul, forma um jogador, recebe um pequeno percentual e depois esse jogador pode estourar na Europa por um valor, assim, estratosférico. Eu, pessoalmente, achei essa motivação da FIFA não muito adequada, porque o valor do trabalho de um intermediário, ele tem que ser medido pela importância que ele tem e considerando o valor financeiro envolvido naquela atividade que tem que ser remunerada. Qual é o problema hoje? Já de algum tempo, uma década, eu diria antes, há uma década atrás, cada vez que um intermediário, que um agente apresentava um novo jogador, trazia um novo jogador para o clube, os clubes dispendiam muito dinheiro para fazer essa contratação. Isso era praxe. Então, os clubes acabaram achando uma outra moeda para remunerar o empresário, que era, na verdade, dar a este empresário que trouxe o atleta um percentual, que a gente chamava de direitos econômicos, numa transferência futura desse mesmo atleta. Então, o que acontece? Essa moeda também se tornou atrativa para os agentes, porque eles poderiam ganhar muito mais. E as partes, o agente e o clube, dividiam o risco, porque esse atleta podia, no fim, não virar um grande atleta, não virar um ativo financeiro representado pelo seu vínculo com o clube. Então, essa moeda se tornou corrente no mercado. E depois que a FIFA proibiu a exploração, a cessão de direitos econômicos por parte dos clubes, aos investidores em geral e aos agentes, se achou uma maneira que era a seguinte, o agente levava o jogador e o clube lhe dava uma procuração com poderes para representar exclusivamente o clube lá na saída do jogador no futuro. Essa moeda, essa versão desta moeda também, ela agora vai ser extinta pela FIFA. Não vai se permitir que o agente do jogador atue futuramente representando o clube numa transferência. Então, essa é uma mudança substancial que vai desafiar a criatividade aí de quem opera no mercado, seja especialmente os clubes, né? Porque a gente sabe que, às vezes, os clubes, se não entregam aquilo que o agente está pretendendo, o jogador vai parar em outro domicílio profissional. Bom, isso é uma pequena parte que vai ser abordada na Saborco Shop. Tu é um dos organizadores que está frente a Saborco Shop, que acontece na próxima sexta-feira. O que vai mais ser abordado ali? Terá também outros palestrantes, outras pessoas, outros que estarão contigo também nesse trabalho na próxima sexta-feira? O que dá para falar nessa Saborco Shop e o público-alvo? Quem tem interesse, pode participar, como o pessoal pode participar? Lembrando que são vagas limitadas, tem bem, tem isso. É, Marcelo, o outro ponto que se relaciona com essa limitação da multirepresentação, quer dizer, não pode representar o atleta e o clube vendedor, entre aspas, né? Pode representar o atleta e o clube comprador. Isso pode. E o outro ponto, só para ficar ainda no conteúdo mesmo da mudança, que é muito importante, é que a FIFA está estabelecendo uma limitação de remuneração. Na regulamentação dos intermediários de 2015, tinha uma sugestão de limite de 3%, que nunca foi adotada pelo mercado, porque ninguém trabalha por 3%. Então, agora, há uma limitação de 5% sobre o salário do jogador. Esta é a remuneração que pode ser paga pelo jogador ao seu agente ou pelo clube comprador ao agente do jogador ou cumulativas, tá? Se o jogador ganhar menos de 200 mil dólares por ano, a partir desse valor é 3%. Mas, ressalto, a base de cálculo é o salário do atleta. Então, entretanto, paradoxalmente, o agente que vai representar o clube na transferência do jogador, lá na ponta de saída, pode cobrar 10% sobre o valor da transferência e não sobre o salário. Bom, fecho por aqui para não me estender demais. Isso a gente vai discutir a fundo lá. Isso é uma mudança radical nos negócios. Muito bem. A gente está trazendo aqui profissionais do mais alto gabarito. O Horácio Pintos é o diretor de registro de transferências da Federação Uruguaia de Futebol, é consultor da FIFA e da Comebol, e foi o responsável pela aplicação desta prova no Uruguai. Então, ele tem muito a dizer, evidentemente, ele não vai dizer nada concretamente sobre as questões da prova, né? Mas ele tem muito a dizer sobre o perfil da prova, né? E questões práticas, quanto tempo tem, qual é o conteúdo, né? Sim, sim. E, além dele, o Adão Ré, que é um advogado argentino também, que representa clubes, atletas, e o Agostinho Vilar, que é outro advogado uruguaio, que trabalha muito com intermediários. Eu e o doutor Rogério Pintos, meu sócio. Muito bem. Quero agradecer muito ao Daniel Cravo. Esse workshop que acontece na próxima sexta-feira, inscrições aí na tela, dcsadv.com.br, está aí na tela, o pessoal pode se inscrever. Muito obrigado, Daniel. Um grande abraço. Valeu. Obrigado pelo espaço, Marcelo. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Bom, final de semana aí, aconteceu os jogos da quinta e sexta rodadas do Gauchão de Futsal, promovido pela Liga Gaúcha da modalidade. Veja aí como foi. No sábado à noite, o Guarani de Frederico Westphalen recebeu o Passo Fundo Futsal. Partida realizada no ginásio Itapajé terminou em 3x3. Os gols foram marcados por Vitão, Luquinhas e Gegê para o Guarani. Matheus Gaúcho duas vezes e Pato marcaram para o Passo Fundo. No sábado, às oito da noite, mais três partidas. A MF de Marau contou com o apoio de seu torcedor e garantiu a segunda vitória seguida na competição. A equipe fez 2x0 na Age de Guaporé com gols de Lucas Pérez. Na cidade de Casca, o Cerca recebeu o Horizontina, mas foram os visitantes que se deram bem. Placar de 3x2 para o Horizontina. E mais um visitante indigesto saiu como a vitória. A Uruguayanense fez 4x1 na AVF de Vacaria. Já no domingo, em jogo isolado da quinta rodada, a Iesco Futsal venceu a Alaf de Lajeado por 4x3 em Carazinho. Na abertura da 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal, a Açoeva enfrenta o Corinthians esta noite em São Paulo. A partida começa às 8h30 no ginásio Vlamir Marques. E completando a rodada anterior, Atlântico e Campo Mourão fizeram confronto com muitos gols em Erechim. A partida foi disputada ontem à noite no Caldeirão do Galo, com os donos da casa levando a melhor por 5x3. Esta foi a quarta vitória consecutiva da equipe, que chegou aos 32 pontos, um atrás dos líderes Magnus e Joinville. Logo na primeira oportunidade, os gaúchos abriram o placar com Grilo. O Campo Mourão empatou com Pedro Carioca. William Bolt devolveu a vantagem para os mandantes antes do intervalo. A segunda etapa foi ainda mais movimentada. Richard, Cauê e Bolt fizeram os gols do Galo. Pedro Carioca marcou mais duas vezes, mas a vitória permaneceu com a equipe de Erechim. A gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto